Música Levítico capítulo 23 se refere às três grandes festas, isso sucote a terceira festa. Capítulo 21 de Apocalipse também se refere ao tabernáculo de Deus. É a festa que ainda não se completou, porque vai se completar com a volta do Messias. E nós cremos que você vai estar em Jerusalém e seu endereço é Jerusalém. E o nosso referencial, o relógio do espírito da visão profética é Jerusalém hoje. Ansiada, almejada, querida por todos os povos. Você que participa da visão de Jerusalém, você participa da visão da cobertura, da visão dos tabernáculos, da visão das cabanas. Porque a cabana é uma cobertura imperfeita, mas é a cobertura que aponta para o perfeito que é Jesus, que quer se instalar em você. Você é tabernáculo do avivamento, você é profeta do avivamento. Shalom, graças e paz, direto de Jerusalém, apóstolo Sostens. Um beijo no coração. Se você foi tocado de alguma maneira por este vídeo, ajude a Palavra de Deus chegar mais longe. Compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal da Inepidose no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.